Música Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês de GTA V Online Pessoal, hoje eu vou estar trazendo a continuação daquele vídeo que eu postei do Save Editor De criando os trajes pelo Save Editor, tá bom? Então agora eu vou trazer o vídeo de como você descer os trajes sem matar a ave É um save modificado nesse vídeo aqui, requer o Save Wizard, tá bom? E é só pra PS4 porque a galera do Xbox One não tem a opção do Save Wizard, ok? Então vamos lá, tutorial completo, vamos usar o pendrive, tá bom? O pendrivezinho da hora aí, beleza? Então a parada é o seguinte, primeiro passo a gente entra na conta, né? Que você já tem o seu Save Wizard, pra quem não entende, vou deixar... Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o vídeo do Save Wizard, eu vou deixar o vídeo do Save Editor, tá bom? É um programa pago, beleza? Então pra fazer esse tipo de glitch aqui é necessário ter um programa pago, tá bom? Que a gente tá comprando com o seu Luiz, que é de confiança da gente Vou deixar os contatos aí, tudo aí abaixo No primeiro comentário fixado pra você comprar a chave, caso você não tenha, tá bom? E se você for comprar, fala que veio pelo canal do Hermano Porque em breve ele vai tá me dando uma chave e eu vou tá sorteando ela pra vocês, ok? Então primeiro passo, você entra na conta, né? Que você quer pôr o Save Wizard, beleza? Vem aqui no modo história e a gente vai fazer um save, tá bom? Vou fazer um save aqui, ó No horário, deixa eu ver agora, são meio-dia e 34, tá bom? Fiz um save, vamos fechar o jogo, tá? Vamos colocar, tá bom? O pendrive no nosso PS4 agora, beleza? Tá? E a gente vai vir aqui, galera, na configuração Vamos vir aqui em armazenamento de dados salvos do aplicativo E vamos copiar aqui, ó, né? Dados salvos no armazenamento do sistema Vamos copiar para o dispositivo USB Então a gente vai copiar o que tá no sistema do PS4 para o pendrive, beleza? A gente vem aqui, qual foi o horário que a gente acabou? Foi aqui, ó, meio-dia e 34 Não é esse que tá escrito backup, tá bom? É esse aqui de baixo que não tá escrito backup ali na lateral do lado, tá? Então a gente seleciona, vai em copiar ali do lado, beleza? Copiou? Ótimo Ah, perfeito, tá? Então agora a gente vai usar e vamos colocar aqui no PC Tá bom, galera? No PC, deixa eu transmitir, é... Deixa eu colocar, capturar a tela aqui para vocês Tá bom? Olha só, topzera, vamos capturar a tela Então agora a gente vai fazer o seguinte Deixa eu fechar aqui Aí, ótimo, ó, fechar o discordinho Fechar aqui tudo, tá? Então a gente vai colocar aqui o nosso pendrive Né? E ele vai reconhecer aqui o que tem na pasta A gente só fecha Tá bom? Então a gente vai no Save Wizard agora, tá? Aí, galera, você vai colocar a sua chave lá que você comprou Você coloca, vai abrir lá Né? E aí vai reconhecer aqui, ó A conta, tá bom? A gente clica duas vezes com o botão esquerdo Tá? Vai aparecer a Current Game Progresso Agora, uma vez com o botão direito do mouse, tá? Advanced Modded Beleza? E a gente vai achar o Save Esse Save, que eu vou colocar aqui agora Ele vai tá aí no comentário também Que é o Save Modificado Sem precisar matar a ave Eu já montei 10 trajes Tá bom? Nos favoritos Né? Eu que criei os trajes Então agora a gente vai fazer o que? A gente vai usar esse meu Save Que eu vou deixar aí pra vocês Tá bom? Então, eu já montei os trajes Espero que vocês gostem aí São os trajes bacaninha Tudo meia na canela Topzera, tá? E, enfim Então, o Save agora Ele Tá modificado É um Save especial Pra não Precisar matar a ave Os trajes já tá feitos É só você pegar e baixar No seu PC E fazer, tá? Aqui, galera, ó É... Agora vem aqui, ó Import File Tá bom? O Save Modificado é esse daqui Tá aí pra vocês baixar No primeiro comentário fixado A gente clicou nele Duas vezes com o botão esquerdo Agora a gente aperta o botão 0 Do teclado Vai abrir esse ícone aqui A gente fecha com X Tá bom? Agora vem aqui em Aplicar Sim ou não Sim Clicou em Sim E agora, né? Tá passando tudo Para o... É... O Pen Drive Beleza? Aquele Save Modificado Vai passar pro Pen Drive E agora a gente vai mandar Ele de volta Para o PS4 E a gente vai trazer os trajes lá Que eu montei pra vocês É um trajezinho bacana Tá bom, galera? Eu gostei Tá? Então a parada é o seguinte Ó lá Tá terminando de carregar ali E... Ó Terminando Carregou Tá? Modificado com sucesso Ok Tá? Pode minimizar aqui Vou tirar o Pen Drive Vou voltar agora com a imagem É... Do computador Do computador Não, perdão Do PS4 Vou pôr o Pen Drive aqui No PS4 Vou voltar aqui Agora vamos ver aqui Dado o salvo do dispositivo Do armazenamento USB E vamos copiar para o sistema Tudo que eu coloquei no Pen Drive Vou jogar no PC Tá? Então a gente... No PC não No PS4 Vou selecionar essa capinha aqui Copiar Tá bom? Agora clica aqui em aplicar com todos Sim Beleza? Copiou tudo Ótimo Agora a gente vai iniciar Tá bom? Com o GTA E aí a gente vai para uma sessão de convite Beleza? Então vou dar um corte no vídeo Para não ficar muito longo E já volto com vocês Galera, beleza Chegamos aqui na sessão A parada é o seguinte A gente vai até o local Da corrida contra o relógio Tá? Que tá aqui esta semana Se você tá vendo esse vídeo Numa outra ocasião E a corrida não tá aqui Não tem problema É só você ir Né? No local onde tá a corrida É... Do desafio contra o relógio Tá bom? Toda quinta-feira ela muda de local Beleza? Então a gente vem até ela E assim galera É... Ó Eu tenho um traje aqui Tô na conta do Lucas Eu tô fazendo um trabalho na conta dele Eu tô usando a conta dele O Lucas tem um traje Aqui com o crachá da IA distintivo Dá pra vocês perceberem ali ó Tem um distintivo ali E ele tá com o crachá no peito Então você pode usar qualquer traje seu Que tiver com o crachá da IA O distintivo Para passar pros nossos trajes Que tá lá No... No adicionado aos favoritos lá Que eu criei Tá bom? Então vou usar esse traje aqui E a cada traje que eu descer de lá Eu consigo descer com um crachá da IA E o distintivo desse traje aqui Que eu estou Tá bom? Então a gente aperta Seta pra direita Vai acionar o desafio contra o relógio Segura a seta pra baixo E coloque em qualquer personagem que você tiver Tá bom? Vou pôr no Franklin mesmo Você vai ver Como o save é modificado Eu vou aparecer com o Michael Presta atenção Tem que ser dessa forma Pra você não precisar matar a ave Ok? Então o save é totalmente modificado Atualmente com o save wizard A gente vai conseguir fazer esse glitch aqui No PS4 Ok? Então é bem fácil É um puta de um save da hora Tá bom? Ele era melhor do que está hoje Devido a ter muito exposto ele A Rockstar mexeu nele Acabou dando um hotfix Mas dá pra fazer ainda E vocês vão entender como Tá bom? A gente vai aparecer com o Michael Veja Vários locais aí Ele vai receber uma ligação do Lester agora Assim que ele receber A gente vai apertar start Na hora que ele atender O Lester gritar Começar a rir Agora aperto O options Vou vir aqui em Editor da Rockstar E entro aqui em modo diretor Tá bom? É desse jeito Toda vez que você for pegar um traje É do mesmo jeito que você vai fazer Só que tem um porém Toda vez que você pegar um traje E salvar Você tem que fechar o jogo E fazer O processo Do início Vim pra sessão de convite Tá bom? Fazer esse esquema Não pode ser sequenciado Senão não vai dar certo Tá bom? Agora a gente vem aqui em atores Vai vir personagens do online Vai aparecer o nosso personagem do online Que ele tá com o crash adair distintivo Só isso Volta Volta Vem escolher o personagem dos favoritos E olha só Os trajes Passou o crash adair distintivo Eles não estavam Tá bom? E tá aqui os trajes que eu criei Tá bom? Já tá tudo no esquema Agora é só você escolher qualquer um E levar pro online Tá bom? Tem 10 trajes aqui Pra vocês escolherem Eu vou pegar esse preto aqui Que tá topzera Tá bom? Vou selecionar ele Tá certo? Tá tudo criado aí pra vocês É só vocês pegar O primeiro link É... No primeiro comentário fixado Vai tá o save Tá bom? Olha só que bacaninha Um traje bem bonito Já transferiu o crash adair distintivo Tá topzera Tá? Então a gente tá no modo diretor A gente selecionou ele Saiu Aparecemos aqui no modo diretor Aperta menu de interação Veja que o menu tá bugado Tá? Então presta atenção Vai colocar aqui Em sair do diretor Clica uma vez Vai aparecer a tela Que tem certeza Você vai clicar E vai vir outra As vezes não vem Mas as vezes vem outra mensagem de alerta E vocês apertam B Tá bom galera? Quando vir outra na sequência Ó Saí do diretor Agora tô aqui no modo história Agora é só apertar start GTA online Jogar GTA online Exceção apenas de convite E pronto Já vamos estar com o traje Lá no online É só levar pra loja lá E vou ensinar uns esqueminhas também pra vocês Pra vocês conseguirem salvar esse traje de boa Beleza? Então vamos lá Pessoal ó Começou a descer a nuvem aqui ó Veja que né Nem vou cortar aqui Eu já vou mostrar dessa parte ó Apareci Tá bom Com o Traje topzera Beleza? Ah mano Mas e esse chapéu aí do mal perdedor Ele não fica salvo tá? Ele fica aqui E quando você trocar o traje Ele vai sumir Ele aparece Você pode dar um pião com ele Tudo Tá? Dá pra colocar no save editor lá Mas não dá pra ficar com ele Não dá pra salvar Tá bom? Então vamos em qualquer loja de roupa Beleza? É O traje tinha bolsa também Tá bom galera? Mas eu não quis trazer com bolsa Beleza? Tem traje com bolsa lá Eu não quis trazer com bolsa Ó Chegou aqui Vamos em estilo Paraquedas Desliga aqui ó Pra não salvar o traje com paraquedas Tá bom? Vamos vir aqui É Vamos salvar Tá certo? Aqui Já tem um slot vazio aqui Vamos salvar Colocar aqui Preto HG Preto HG Beleza? Vamos salvar Salvou o traje Tá certo? A gente vai fazer o seguinte Pra dar uma garantida A gente vai cometer suicídio Tá bom? Pra ver se vai tá lá o nome Preto HG Porque as vezes Você quando cria um traje no save editor Dependendo do que você colocou lá Não vem Não consegue salvar Tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso daí Beleza? Agora a gente vem aqui ó Menu de interação Estilo Vamos achar aqui ó Preto HG Aqui ó Preto HG Tá bom galera? Aí você vai colocar em um outro traje Vai voltar pro preto HG Tá bom galera? Vai esperar salvar ali ó Olha lá ó Carregou Do canto inferior direito da tela Carregou de laranja Então galera É isso Aí agora o traje tá salvo É seu Aí põe um respirador Põe um capacete balístico Só que pra você fazer um novo traje Nesse esquema Você precisa fechar o jogo Iniciar Ele lá Vai Modo história Modo história Seção de convite E faz de novo Tá bom? Toda vez que pegar um traje Precisa fechar o jogo Beleza? Espero que vocês tenham gostado Arrebenta um botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau